Vamos direto para mais uma notícia aqui do canal Tudim Reality. Gente, o Plênio, ele tava conversando com as suas amigas e ele tava comentando sobre a formação do paredão, né? Aí, a Pitel perguntou para ele quem você acha que sai hoje e ele disse Com certeza é o Maico, não tem outra. Ele não tem como voltar desse paredão. O cara é VTZ, faz VT o tempo inteiro, quando acorda ao deitar e principalmente quando tá cozinhando. Não tem como ele ficar. Ele vai sair com rejeição. Olha, disse eu tenho certeza. Pitel disse que não é bom confirmar com certeza que outra pessoa vai ser eliminada. Até para não dar ruim. Mas Plênio, ele não quis nem saber e disse. Mas eu falo com convicção, porque eu sei mesmo. O público não gosta de gente assim. Eu já assisti o BBB há muito tempo. E aí, gente, concordam com ele ou não? Tudim Reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito.